E já cheguemos na quarta rodada do Campeonato Brasileiro Aquele campeonato mais bem organizado que caixa de ferramenta de borracheiro O duro é ter que assistir os jogos do Campeonato Brasileiro Depois de assistir a semifinal da Champions League É sofrido Pra começar, teve Fluminense e Botafogo O Fluminense conseguiu a proeza de perder pro Botafogo Perdiu Tivemos também Corinthians e Grêmio Que da rodada foi os 90 minutos mais perdidos da nossa vida Jogo lazarenta de feio Ainda não deram um pênalti pro Grêmio Mas também no campo do Corinthians Pro juiz dar pênalti só se o jogador puxar um revólver E atirar no outro dentro da área E o Renato Gaúcho, hein? É que fazem, Renatão? Tivemos o jogo do Goiás ganhando do Ceará de 2x1 Joguinho chelebré também Flamengo 2x1 na Chapecoense E os torcedores voltaram a sentir um cheirinho O Internacional de Porto Alegre Ganhou de 3x1 do Cruzeiro fora o baile E teve gol do Guerreiro A última vez que o Guerreiro feigou O Rogério Senna ainda jogava Já acharam o resultado do Parmeira? Porque não passa na televisão Tá ruim de nós saber o resultado Dá uma corrida lá na farmácia do Messias Pede pra menino olhar na internet Pra nós que é que deu o Parmeira Fortaleza 0 São Paulo 1 Fizeram uma homenagem bonita pro Rogério Senna O rapaz até chorar chorou E depois chorou mais no vestiário Porque perdeu o jogo Mais 1 E a torcida do São Paulo Nunca viu o time ganhar tanto jogo Um atrás do outro desse jeito Ah, se bem que o último empatou, né? Havaí 0 CSA 0 E o jogo nota 0 também Atlético Paranaense Com aquele símbolo novo deles Bonito pra caramba Ah, boniteza Ganhou de 1x0 do Bahia Achou o resultado do Parmeira? Ah, o Parmeira ganhou de 2x0 do Atlético Mineiro Aqui em Minas Gerais mesmo Ou seja Os atleticanos pararam de falar Segue o líder Quem falou, falou Quem não falou Não fala mais E o Santos ganhou de 3x0 do Vasco Irma, então não há tazanamento Com a vida do tarde do goleiro Sidão? Deixa o rapaz quieto A turma que fica tazanando ele Nunca entrou num campo de futebol na vida Ah, vacação longe pra capinar E a classificação do campeonato Agora nós já podemos falar Os 4 primeiros e os 4 últimos Os 4 primeiros parecem o campeonato paulista Parmeira, Santos, São Paulo e Atlético Mineiro Segue o quarto colocado E lá embaixo na zona da desgraça CSA, Grêmio O que eu acho muito bom Porque o Renato Gaúcho é um chato de galocha Havaí e Vasco no último colocado Torcida do Vasco já começou a acender vela Essa foi a quarta rodada do campeonato brasileiro E daqui a pouco nós voltamos pra comentar a quinta rodada Tá bom? Fica com Deus, turminha Ô meu querido Por que que você não se inscreve no canal De uma vez Já que você tá toa aí mesmo E clica no sininho Pra receber as notificações dos vídeos novos Pô?